Na última temporada, a gente viu o melhor treinador do mundo, pra mim o melhor treinador da história do futebol, encontrando uma solução ofensiva pro time dele através de um zagueiro. Pode parecer difícil entender, mas a partir do momento que o Guardiola precisava gerar vantagens no meio campo e se manter competitivo sem a bola, o Guardiola entendeu que John Stones seria essa solução, seria esse encaixe, e a partir disso John Stones virou um belíssimo meio campista, fazendo uma grandíssima temporada, mas mostrou que o zagueiro no futebol moderno tem uma função além de defender. Ele pode e deve construir. Se você tem zagueiros com pouca capacidade de construção, você vai construir com menos gente. Você construindo com menos gente, você vai gerar inferioridade numérica. Você gerando inferioridade numérica, o que que isso vai gerar? Isso vai gerar que você ataque pior. Então assim, não dá pra resumir a função do zagueiro em defender. A prioridade é defender. E eu acho que os zagueiros do Atlético hoje, eles não defendem tão bem. Até nos jogos onde a gente não toma gol, como foi o caso contra o Vasco, a gente viu que a zaga do Atlético dá alguns modos. Atuações que são consideradas até positivas, como foi o caso do Kaique Rocha, elas têm algumas brechas. E atuações que são consideradas negativas, a gente sabe que são ruins de verdade, como foi o caso do Zé Ivaldo, como o Pedro Henrique já teve algumas na temporada, como o Matheus Felipe acumula desde que chegou o Atlético. A chegada do Kaká traz uma esperança. É um jogador que o Atlético tenta há bastante tempo. É um jogador que a quantidade de tentativas que o Atlético fez pelo Kaká é até comovente, assim. É aquela velha história. Insista na pessoa que você ama igual o Atlético insistiu no Kaká. Lembrando que o Atlético foi até atrás do zagueiro Edu, que hoje tá no Goiás, que também era do Cruzeiro, pelas semelhanças em relação ao Kaká. E a pergunta que fica é, numa zaga que precisa construir melhor, numa zaga que precisa defender melhor, o Kaká é esse, cara? O Kaká é a peça que falta pra zaga do Atlético ser uma zaga mais confiante? Não é confiante, mas uma zaga com mais credibilidade? Porque eu fiz um tão vídeo semana passada falando que eu não achava a zaga do Atlético um grande problema em questões individuais. Eu achava a zaga do Atlético um grande problema em questões mais sistemáticas. E conforme o trabalho do Wesley fosse passando, essa zaga seria melhor resolvida. Eu continuo acreditando nisso, tá? Eu continuo acreditando nisso. Acho que o Atlético, o que ele mais precisa pra se potencializar nos mais diversos setores é treino. É dia a dia. Os erros que o Zé cometeu, os erros que o Kai cometeu, são erros extremamente consertáveis, podemos dizer assim. O Matheus talvez eu bote em outra prateleira, mas os erros de Zé e de Kai que eu boto nessa cenária. Mas eu fico pensando na zaga titular. E eu já falei isso, né? Eu acho que a zaga titular do Atlético, ela tá 66,66% resolvida. Que é, basicamente, de três jogadores, a gente tem dois que eu acho que estão servindo muito bem. Tiago Heleno, sendo o cara central, sendo o cara da sobra, sendo o zagueiro que protege mais a área do que sai pra caça. E pelo lado esquerdo, um cara que chegou pra lateral, mas vem servindo muito bem, como esse zagueiro pelo lado esquerdo, sendo muito sóbrio, defendendo muito bem em profundidade, o Lucas Esquivel. Então, a peça que ainda falta pra zaga do Atlético se firmar é o zagueiro pela direita. E, nossa, o Kaká é um zagueiro pela direita, sabe? Aí, a partir disso, a gente tenta entender as características do Kaká. O Kaká é um zagueiro que constrói bem, é um zagueiro que conduz, legal, e tem uma boa capacidade de passe, passe pra jogar por dentro, passe pra conseguir fazer essa bola chegar na amplitude. Ou seja, a gente tá falando de um zagueiro que, na possibilidade de construir, ele constrói bem. Eu acho que se você tiver o Tiago Heleno pra bolas mais longas, e se você tiver o Esquivel e o Kaká pelos lados, você tem uma zaga que vai ter uma versatilidade de construção em um jogo mais curto e um jogo mais longo, e você vai ter uma zaga que é rápida o suficiente pra jogar ao lado do Tiago Heleno. Porque o Tiago Heleno, ele exige que tenha um companheiro de uma velocidade maior, já que o Tiago não é esse cara de aceleração. Se ele tiver que competir na corrida contra qualquer atacante, a tendência é que o Tiago Heleno tenha muita dificuldade. Então, assim, a gente vê que as características do Kaká, elas encaixam. Eu acho que o grande ponto a se pensar agora é em questão de concorrência. Porque, pra mim, existe Kaká, existe Kaique e existe Zé. E existe uma vaga. O Kaká é esse cara que vai chegar e vai dominar a vaga? Eu acho que esse que é o grande ponto. Lembrando, Kaká já está no BID, Kaká já pode estrear, e é curioso que ele pode estrear contra o seu ex-clube, o Cruzeiro. Então, assim, querendo ou não, uma tentativa de Leido Ex. A gente pode ter duas Leido Ex na nossa zaga. Com o Tiago Heleno e eu com o Kaká. Lembrando que a KTO é a patrocinadora desse vídeo, rapaziada. Eu sei que cada vez mais surgem casas de aposta no futebol brasileiro, mas existem casas de aposta e casas de aposta. E dentro das casas de aposta mais confiáveis, a gente tem a KTO que te oferece as melhores odds, os melhores mercados, as melhores possibilidades pra você se divertir. Não é renda extra, é diversão, mas uma diversão que você pode fazer um trocado, uma diversão que você pode ganhar uma grande. Beleza, rapaziada? Então apostem com consciência, mas lembrem, os melhores mercados, as melhores odds estão na KTO, e você utilizando o código 3 pontos, você me ajuda demais. Não perde essa oportunidade de ajudar esse pobre produtor de conteúdo aqui, não. Valeu, rapaz? Seguinte, meu povo. Seguinte. Concorrência. Por que eu acho que o Kaká tá na frente do Kaique? Primeiro porque eu vejo o Kaique e o Thiago Eliano muito como concorrente. Eu acho que são os zagueiros mais lentos, eu acho que são os zagueiros mais de proteção de área, eu acho que são os zagueiros pra percorrer distâncias menores. O Kaique, quando ele teve que sair pra caçar o Figueiredo, eu senti uma dificuldade maior do Kaique. Então, eu não vejo o Kaique sendo esse cara pelo lado, que sobe pra construir, que não tem a capacidade de passe, que eu acho que geraria muito contra-ataque, não poderia correr pra trás pra proteger. Eu vejo o Kaká jogando pelo lado com mais liberdade de subir e ter capacidade de distribuição de bola do que o Kaique com essa capacidade. Então, é o primeiro ponto que eu levo bastante em consideração. Acho que a posição do Kaique Rocha é outra. Então, ficaria uma disputa, já que o Pedro Henrique tá machucado e acredito que nem volte a jogar, pelo Atlético, acho que a jornada do Pedro Henrique realmente pelo Atlético acabou. É um zagueiro que poderia ter crescido, poderia ter se estabelecido muito melhor do que se estabeleceu. Tem qualidade, tem defeitos. Acho que jogou pouco numa defesa por zona, o que poderia ter potencializado ele. Mas, quando recuperar de lesão, a tendência é que o Atlético busque essa negociação. Os dois lados entendem que é uma relação desgastada. O Pedro Henrique tem mercado. Se não for o mercado europeu que chegou forte pra levar o Pedro Henrique, o Braga acabou apresentando o José Fonte, experiente zagueiro português no lugar dele. É mercado japonês, é mercado árabe. Então, assim, a quantidade de mercados que o Pedro Henrique, ele já atraiu, acho que dá uma segurança de acreditar que essa proposta pode chegar. Então, você ficaria numa disputa do Zé com o Kaká. Eu acho que tem um fator que conta a favor do Kaká, é o fator do Zé Ivaldo ter um contrato com o Cruzeiro. O Zé Ivaldo já tem um pré-contrato assinado, a gente sabe que os dias do Zé Ivaldo com a camisa do Atlético estão contados. Eu acho que esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração e acho que é um ponto importantíssimo. Eu acho que o Kaká, ele chega mais fresco, sabe? Eu acho que o Kaká, ele não chega com o histórico que o Zé tem. E o Zé, ele é muito irregular. O Zé é de partidas muito boas e de partidas muito ruins. Quando o Zé vai bem, como, por exemplo, foi bem contra o Bahia, ele foi bem pra caralho. Ele foi bem pra caralho no Maracanã contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O Zé, se ele mantivesse esse nível, ele provavelmente não estaria no futebol brasileiro. Mas quando o Zé vai mal, ele vai muito mal. Então, assim, o Kaká não joga há algum tempo, o Kaká estava num contexto de menos competitividade, mas eu acho que vale dar o benefício da dúvida ao Kaká. Não sei se numa Libertadores, mas talvez num primeiro momento no Campeonato Brasileiro, pra que ele mostre que ele pode ser mais regular do que o Zé Ivaldo. E essa intenção de ver o Kaká sendo mais regular que o Zé Ivaldo, eu acho que completaria esse trio de zaga. Com o Esquivel pela esquerda, Thiago Heleno pela direita, central, Kaká pela direita, Kaká Esquivel com boa capacidade de construção, zagueiros mais rápidos pra combinar com o Thiago Heleno. E assim, lembrando, na altitude a gente não tem o Thiago Heleno. Aí sim entraria com o Kaique Rocha, nessa concorrência direta, sabe? Enfim, jogo contra o Cruzeiro, último jogo, antes de começar as oitavas de final da Libertadores, tá na hora de acertar essa zaga. Já passou da hora de acertar essa zaga, e acho que esses dois reforços que chegaram no meio do ano podem ser fundamentais. fundamentais.